Como é que vocês avaliam o estágio atual da adoção de computação na nuvem no Brasil e como que vocês veem cloud para 2012? Acho que é uma ótima pergunta. Acho que cloud computing globalmente ainda está no estágio muito incipiente. Porém, no Brasil, já que o país conta com um legado relativamente pequeno, principalmente levando em consideração empresas de grande porte nos Estados Unidos, realmente enxergamos um potencial de crescimento muito grande, principalmente no curto prazo, em 2012 e 2013. E quais são hoje as maiores preocupações do CIO quando ele pensa em cloud? Porque a gente sabe que fala-se muito de cloud e, na verdade, a adoção ainda não é tão consistente assim. Quais são os entraves? Existem algumas barreiras de adoção. As principais são segurança, apontada por 70% dos entrevistados, no último estudo da Frost Sullivan, que conversou com o CIO de empresas de grande porte. Existem outras barreiras também, como questões de legislação brasileira. Acho que essa é uma barreira bastante importante. E, principalmente, a falta de informação com relação às utilidades e aplicações práticas do conceito. E quais são essas utilidades? O que está faltando? São muitas utilidades para cloud computing, na verdade. Eu acho que existem muitos sabores, muitos tamanhos de nuvens. Existem nuvens públicas, privadas, híbridas. Acho que o principal desafio do CIO em 2012 é realmente estudar a sua arquitetura e, muitas vezes, em parceria com o provedor de tecnologia da informação, para realmente entender aonde a nuvem pode ser usada na sua arquitetura, na sua empresa. Computação na nuvem é uma decisão do CIO ou tem outras áreas que estão pesando mais fortemente na adoção? E a segunda questão, computação na nuvem é investimento ou é despesa dentro hoje de uma empresa? Com relação à primeira pergunta, eu acho que são poucas as tecnologias, são poucas as tendências que realmente conseguem trazer para a mesma mesa o CEO, o CFO e o CIO de uma empresa. Acho que esse é o caso com cloud computing. E com relação à soberania dos dados? Você colocou que tem uma questão de regulamentação. Isso é um problema que está sendo discutido mundialmente. Como o Brasil deve agir nessa questão da soberania dos dados? Até que ponto isso hoje atrapalha a adoção da nuvem? Acho que eu já vejo algumas discussões sendo realmente iniciadas pelo governo federal, o Ministério de Telecomunicações do Brasil também, algumas associações como a Brascom também tem ajudado esse meio de campo. Ou seja, realmente não existe uma resposta pronta, é realmente uma questão de estudar e fazer uma análise realmente muito detalhada para que realmente o CIO ao contratar esse serviço tenha realmente de uma forma muito clara, muito transparente quais são os limites e quais são as regras a serem seguidas. A parte de infraestrutura é hoje o grande chamariz para a adoção de cloud. Como é que está o mercado de data center? O que você pode me dar de números com relação ao Brasil e o mercado de data center? O mercado de data center hoje no Brasil é um dos mercados que tem crescido nos últimos dois anos a uma taxa mais otimista, principalmente quando a gente compara com os mercados norte-americanos, alguns países da Europa que são considerados os países com mercados de tecnologias mais madurecidos, como por exemplo, Alemanha, Inglaterra e França. O mercado brasileiro cresceu a um nível de 13, 14% nos últimos dois, três anos e o curto e médio prazo também terá projeções muito otimistas, chegando a 11, 9% nos próximos dois anos. A crise que a gente vê lá na Europa, 2012 sendo o ano de eleição nos Estados Unidos, isso muda essa evolução de investimentos? Como é que fica o Brasil? Como é que vocês avaliam o impacto dessa crise da eleição dos Estados Unidos no mercado de TI no Brasil? Acho que o grau da crise ainda é uma incerteza, mas na crise de 2008, 2009 não vimos um efeito tão forte negativamente nos mercados de data center aqui no Brasil. Acho que hoje o Brasil tem uma estabilidade política e econômica relativamente alta, principalmente comparado com alguns outros países. E hoje o Brasil realmente chama muita atenção de investidores e empresas globais. Então, por mais que a gente tenha realmente uma crise muito forte na Europa, nos Estados Unidos, eu acredito que o Brasil ainda continue sendo um alvo, um foco de investimentos globais. Você colocou a segurança, mas a gente sabe que a mobilidade também hoje está aí permeando a conectividade. Qual é o papel da mobilidade? Como é que você vê a entrada dos tablets, a entrada dos smartphones? O que isso muda na rotina de uma empresa? A questão da mobilidade é realmente muito importante. A nossa projeção é que aproximadamente 6 milhões de aparelhos móveis, ou seja, smartphones, tablets e notebooks sejam vendidos especificamente para o segmento corporativo brasileiro. E é realmente esse enorme número de aparelhos móveis que realmente possibilitam que Cloud Computing seja realmente uma tendência que veio para ficar. Em termos de números, o Brasil é hoje um país que está no destaque global? O Brasil tem hoje o seu papel global? E o que computação na nuvem pode vir a fazer para que em 2012 o Brasil suba ainda mais no ranking mundial? O Brasil hoje destaque não só em termos de crescimento, mas a cada ano que passa também em termos de receita de serviços de tecnologia e em outros mercados de tecnologia também. Hoje o Brasil representa aproximadamente 50, 55% da receita da região. Então o Brasil realmente é um destaque em termos de mercado emergente. Para a gente finalizar com relação a computação na nuvem, quais são os cuidados que o CIO, que a empresa deve ter na hora de avaliar a contratação de Cloud? Na verdade são muitos. Na verdade esse CIO precisa realmente contar com parceiros estratégicos e parceiros consultivos. Eu acho que são poucas as tecnologias que realmente trazem parceiros tecnológicos como provedores globais, provedores locais, para ter realmente um papel mais consultivo para essas empresas. Realmente entendendo aonde buscar, aonde maximizar eficiência no dia a dia dessas empresas. Então realmente Cloud Computing na verdade é uma arquitetura de tecnologia, mas é na verdade uma possibilidade que essas empresas brasileiras têm para realmente entender os seus negócios e realmente identificar onde são áreas da empresa que podem usar a nuvem para realmente buscar taxas de produtividade cada vez maiores.